Até então, muita pancada já aconteceu. Chegamos a 25 no primeiro tempo. Mascherano, fazendo a distribuição na direita. Chegou na boa, chegou no Pastore. Lá vem a Argentina. Agüero pediu, Pastore pro Agüero. Ospina com o pé, olha o gol! Ospina! Milagre do Ospina na cabeçada de Lionel Messi. Brilha intensamente o goleiro colombiano Ospina. Dois milagres. Agüero, cara a cara, ele defendeu com o pé. Messi de cabeça, ele teve reflexo, teve agilidade pra se levantar e defender. Sensacionais as defesas do Ospina. Pra você curtir de novo. Defesas incríveis do goleiro colombiano. Ele que atuou muitas vezes como segundo atacante. Agora se encontra com muita dificuldade na posição central ali do ataque. Talvez fosse a questão de entrar o Tardelli. Lá vem o cruzamento, bola pra área de cabeça! Jefferson tirou! Tá na hora de fazer um segundo gol. O jogo que com 30 minutos parecia que ia ser tranquilo, que o Brasil ia definir a parada. Tá na hora de fazer um segundo gol. Os paraguaios começam a acreditar e na jogada aérea, todo mundo cantou isso a semana inteira. O forte deles, eles estão chegando. Foi grande defesa do Jefferson, mas olha só. É sempre uma província de escanteio. E de cabeça subiu lá. Aguilar. Eduardo. Ítalo tentou a devolução, bateu na bola o Fernando Bob. O capitão Ponte Pretano. O arremesso é pro Atlético Paranaense. Cobrança rápida pro Walter. Girou, procurou o cruzamento. Marcos Guilherme, Lomba! Defesaça do goleiro da ponte. O Walter girou em cima do Thiago e meteu a bola na cabeça do Marcos Guilherme. Olha só. Que passe do Walter pro Marcos Guilherme. A cabeçada de cima pra baixo. Marcelo Lomba fazendo uma defesaça. Primeira grande chance pro Atlético fazer o primeiro gol. Macaca responde. Felipe Azevedo recebe. Rodirei vai passar. Felipe prendeu. Levou pra dentro. Nathanael bateu. Faz o cruzamento mais aberto pro Samir. Tocou de cabeça pro meio. O ala se rolou. Olha o Flamengo. Charles! Primeira grande defesa do Charles. Pela primeira vez, realmente exigido. Tá sentindo a coxa o Charles. Cai o goleiro do Vasco mais uma vez. Defesaça. Grande defesa no chute do Paulinho. 34 minutos no segundo tempo. A primeira grande defesa do jogo, né? Chute do Paulinho, defesaça do Charles. Perdão, Alan Patrick. Alan Patrick. Que entrou bem. Entrou bem no segundo tempo. Veja aí o torcedor do Vasco comemorando. Tchau. 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 Tchau.